E aí galerinha, hoje eu quero mostrar pra vocês essa ferramenta aqui, que é popularmente conhecida como esquadro de mitra. Então vamos mostrar algumas funções que ela tem aqui, que vão ajudar bastante a agilizar alguns serviços que a gente pode fazer. Beleza? Então vamos lá! Ele é um esquadro, no caso dessa aqui é plástico, ele tem algumas marcações aqui, vamos ver se a gente consegue ver. Aqui ele tem uma régua de 150mm, que o zero é aqui, nas duas pontas são zeros. Aqui também, por dentro, ele tem uma régua também de 55... não, 58mm, né? Então, ó, você consegue posicionar a madeira por aqui, pra fazer a sua marcação, ou por aqui também, pra fazer a marcação. Isso aqui ajuda bastante. O pessoal fala que é um esquadro, mas não dá pra confiar muito nesse esquadro aqui, né? Mas é uma ferramenta de marcação. Você, por exemplo, tem essa marcação aqui fixa de 45 graus. Você consegue traçar linhas paralelas em 45. Consegue traçar linhas paralelas também, perpendiculares à superfície. Esse esquadro mitra aqui, também vai te ajudar a fazer linhas contínuas em faces diferentes, como por exemplo... Isso ajuda bastante na hora de corte. Tanto pra 90 graus, quanto pra corte de 45 graus também. Então, isso facilita bastante você posicionar a sua serra e cortar com maior precisão. Então, como régua, sem problemas, ele funciona normal. Aí a gente tem esse outro lado aqui, ó, que a gente pode ver que as marcações estão inclinadas. Esse aqui é um transferidor, assim como essas duas outras partes aqui. Que ele já tem pré-marcado aqui, os ângulos de 30, 45 e 60 graus dos dois lados. Então, se você quiser um desses ângulos, é só você vir aqui com o lápis e traçar. Ah, mas a madeira é mais longa. Quero fazer, por exemplo, uma traçagem de 60 graus mais longa. Posso vir aqui, marco aqui. Aí eu venho no risco correspondente aos 60 graus. Aqui, que é esse carinha aqui. Aí eu faço uma marcaçãozinha aqui. Se eu pegar e juntar aqui, ó. Caiu em cima aqui do pontinho que eu fiz. Ele tem essa régua interna aqui também pra você fazer riscos perpendiculares a essa parede aqui. Só que aí com uma medida, né? Ele tem também esses furos aqui, que eles vão de... Opa! Vou colocar. Que eles vão de 2 até 10. Isso aqui é um gabarito pra você agilizar a ver qual que é o tamanho da sua broca. Por exemplo, se eu tenho uma broca dessa aqui e não tenho um paquímetro pra medir. Eu vou testando, né? Ele encaixou no 8. Então é uma broca de aproximadamente 8 milímetros. Aí a mesma coisa com essa outra broquinha aqui, ó. 3,5 ele tá bambu. O 3 ele entra um pouquinho mais justo. 2,5 ele não entra. Então ele tá mais próximo do 3 aqui. Então isso aqui também agiliza bastante as coisas, né? Se você não tem um paquímetro perto ou não tem uma marcação na broca. E a gente tem também essa parte aqui que é a mais legal. Que é pra gente fazer traços da madeira. Digamos que a gente tenha um pedaço aqui que tenha um metro. Ao invés da gente fazer vários pontinhos e ficar traçando. Digamos que a gente quer fazer uma linha paralela a essa superfície aqui a 10 milímetros. Então a gente vem aqui. E a gente tem a marcação. Aí cada furinho desse aqui, ele tem uma distância que vai de 0 até 55 milímetros. Isso aqui ajuda bastante também pra fazer traçagens, né? Nesses tipos de caibros, ripas. Se você ficou interessado por esse cara aqui, eu tô deixando na descrição e também no primeiro comentário fixo, um link onde você pode comprar esse cara. Lembrando que sempre que você compra algum produto da Amazon por esses links que eu indico, a Amazon repassa uma pequena comissão pra mim, o que me ajuda a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Então é isso aí. Se você gostou dessa ferramenta aqui, não esquece de deixar o like. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida. Se inscreva no canal se você chegou até aqui e ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho